O que, meu irmão? Tá o que? Você falou o que? Você falou o que? Ele me xingou. Ele xingou. Me xingou. Você não viu, não? Ele me xingou. Ele falou. Cinco estrelas pra tu. É cinco estrelas, meu irmão. Me xingou, chega a nós, porra. Oxe, não é assim que funciona, não, brother.